Música Pra que eu possa cumprir em Teu caminho Resolve-me a Tua luz pra todos sempre Música Pra que eu possa cumprir em Teu falar Música 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 Como a vida escolher-te é Anunciar-te é Coisas grandes e ocultas Que só eu sei Coisas grandes e ocultas Coisas grandes e ocultas Coisas grandes e ocultas Que só eu sei Coisas grandes e ocultas Que só eu sei Coisas grandes e ocultas Como a vida escolher-te é Anunciar-te é Coisas grandes e ocultas Que só eu sei Coisas grandes e ocultas Que só eu sei 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 Que só eu sei